como o Renato, precisa se provar no Campeonato Brasileiro, ainda mais nesse Flamengo, com as condições de trabalho que ele tem. Eu lembro que o Zidane, no Real Madrid... É o mais difícil dos três, né, Briller? Então, e o Zidane, quando conquistou as três Champions pelo Real Madrid, seguidas, diante de todo aquele furor pelo peso dessas conquistas, ele falou que o sabor de ganhar um campeonato espanhol é diferente, porque são 38 rodadas, é um torneio longo, e aí o treinador mostra o seu valor. E o Renato, até hoje, por mais que seja o treinador com mais vitórias na Libertadores, treinador que já ganhou Libertadores como jogador e como técnico, já ganhou Copa do Brasil, mas no Brasileiro, deve muito. Deve muito por essa falta de planejamento que o Birner falou, deve pela falta de mobilização dos jogadores, de sempre colocar o campeonato em segundo plano. Então, um técnico precisa, de alguma maneira, ser campeônico, com as condições de trabalho que ele tem. Eu lembro que o Zidane, no Real Madrid... É o mais difícil dos três, né, Briller? Então, e o Zidane, quando conquistou as três Champions pelo Real Madrid, seguidas, diante de todo aquele furor pelo peso dessas conquistas, ele falou que o sabor de ganhar um campeonato espanhol é diferente, porque são 38 rodadas, é um torneio longo, e aí o treinador mostra o seu valor. E o Renato, até hoje, por mais que seja o treinador com mais vitórias na Libertadores, em linhas gerais, concordo com vocês e a preocupação, e sei que essas críticas são, digamos, até um incentivo ao Flamengo. Porém, também dá a sensação de que, pode dar a sensação de que o Flamengo está ficando a deriva. Eu acho que não é exatamente isso. Mas, enfim, acho que até resumindo o que vocês falaram, o Renato, por isso que eu perguntei para o Birner, o Renato é da escola intuitiva, aquele que não é um paraquedista no futebol, vai ser um absurdo, né? Talvez não seja também, como até ele mesmo admite, né? Um grande estudioso, estrategista, etc e tal. Ele conta muito com o relacionamento que tem com jogadores e com soluções, certas estratégias ou saídas que ele encontra. Porém, ainda vejo o Flamengo, e tenho falado, claro que num tom mais até de provocação, de brincadeira, do que com base científica, né? Que vejo o Flamengo com enorme possibilidade de ganhar Libertadores e Copa do Brasil, embora também é uma intuição só. Imagino que vai enfrentar o mesmo adversário nas duas competições. Pelo menos as coisas parecem encaminhar-se para isso. Eu sei, o jogo é jogado e não se decide antes da bola volar. Mas no brasileiro, sim, por ser um campeonato de regularidade, uma prova de resistência, hoje vejo o Atlético mais bem preparado para isso. Mesmo o Atlético também oscilando. A questão do... Ah, o Breler falou do Renato, o técnico que mais tem vitórias na Libertadores. Está aí, Breler, uma coisa que me incomoda. Não significa grande coisa. Ele superou, fugiu agora o nome do técnico colombiano, foi técnico do América, inclusive. Uribe, cinco vezes, se não me engano, vice da Libertadores. O Bianchi, o prefló Bianchi, foi quatro vezes campeão da Libertadores e nem sei quantas vitórias ele tem. Então, são aqueles números... Não é que você puxou isso e você... Aqueles números que... Pois é. É o brasileiro que mais fez gols, não sei das quantas, mas eu quero saber quantos títulos o cara tem. Mas aí que está. O que a gente tem de ver no caso do Flamengo é... É um time que está se mostrando muito vulnerável, algo vulnerável ou pouco vulnerável. Correu riscos, por exemplo, contra o Barcelona. Tanto que o Diego fez umas duas ou três defesas ali complicadas. Você imagina, se fosse o Flamengo levar o 2x1 para lá, ainda era vantagem, mas com um risco maior. Eu digo para vocês o seguinte, vejo o Flamengo razoavelmente vulnerável, mas ainda suficientemente forte para, mesmo com sufoco, passar. É melhor ser assim do que o famoso jogou como nunca, perdeu como sempre. Então, o que me pega na questão do Flamengo é o seguinte. Eu acho o Flamengo favorito em todos os campeonatos, tá? E eu não descarto o Flamengo de nenhum. Eu não vou descartar um elenco desses. E um elenco que tem uma memória tática de um tipo de jogo que já foi não só encantador, como avassalador. E convincente. Há pouco tempo. E com o próprio Renato no começo da passagem dele, ouvindo bastante os jogadores, sem fazer grandes modificações, o time parecia que ia retomar esse futebol que a torcida mais quer ver. O que me incomoda no Flamengo é que o time é instável. E ele é instável muito por conta da parte coletiva. Então, o Flamengo pode chegar na próxima partida e fazer uma senhora atuação. Eu não descarto. Mas pode ter uma atuação também coletivamente muito ruim. E eu acho que esse time joga junto, mesmo com a inserção de alguns jogadores ali, do Andréas Pereira e tal, há muito tempo. Aí você pega o jogo contra o Grêmio, por exemplo. Quando o Grêmio fica com 10, o Flamengo perde o jogo do Grêmio. O Grêmio tinha ali 9 jogadores de linha, praticamente uma linha quase na linha da grande área e outra linha na frente, nenhum espaço aí. E aí, chega na coletiva e pergunta para o Renato, por que você botou tais jogadores? Ah, fui botando atacante porque eu preciso fazer o gol. Cara, essa é uma explicação que é melhor você não dar. Porque essa explicação não tem a menor lógica. Você precisa colocar os jogadores de um jeito que você crie chances de gol, porque o time não criava. As chances. Não é só você colocar um atacante. E para você criar chances de gol, isso tem muito a ver com posicionamento. Por exemplo, naquele jogo, era possível você abrir dois jogadores pelos lados do campo, dois velocistas. De repente, o Kennedy, que não deve estar em forma ainda muito bem. E o Michael. Deixar por dentro desses jogadores, por exemplo, o Gabigol, o Pedro e o Bruno Henrique. Os três que circulavam ali. Fazer uma construção com outros três jogadores atrás. E deixar só dois defensores, puxando o Arão, que também ajuda na construção. Porque o Grêmio nem tinha atacante naquele jogo. Se tivesse um, teria dois para marcar ali. Estou falando no final da partida. São coisas que, se você for olhar times bem treinados, do futebol pelo mundo, não sei o que estou falando, não é uma coisa, ó, do outro mundo. É uma coisa, é uma alternativa possível. Por que aqui não acontece? Por que o Flamengo, que tem jogadores, que vai buscar jogadores na Europa, tem jogadores, por exemplo, que poderiam atuar em bom nível no futebol europeu, tem um timaço, tem o seu orçamento, não tem taticamente um futebol no nível do europeu? Eu acho que é necessário questionar esse tipo de coisa. E isso, obviamente, pode, não estou dizendo que vai, mas pode pesar na decisão de alguns campeonatos. Pode pesar na conquista de títulos. Porque nem com o Jorge Jesus, o Flamengo, conseguiu manter aquele perde-pressiona o tempo inteiro, todos os jogos seguidos. O time oscilou, mas você via ali que tinha uma consistência tática, uma ideia de jogo, a tentativa de execução, muito bem feitos. E as oscilações aconteciam por causa da parte física, porque uns jogadores não estão bem, outros não estão. Mas, no geral, o time voava. Hoje, a oscilação não é porque só o jogador não está bem. Hoje, a oscilação é porque o time tem problemas coletivos. E eu não creio que eles serão solucionados. Então, sempre vai ser uma... Não chega a ser uma loteria, porque a loteria é muito. Mas sempre vai ter uma dúvida. Como o Flamengo vai se apresentar na próxima partida coletivamente? E eu não acho que o treinador vai resolver isso. Bom, eu entrei com um dos assuntos aqui para discutir com vocês, com relação a jogadores poupados, até porque isso foi perguntado para o Renato. E ele falou bastante sobre esse assunto. Isso está repercutindo bastante. E eu tenho um termômetro aqui, que são vocês, comentaristas, a respeito do que está se passando com o Flamengo. E vocês levantam outras questões que parecem tão ou mais importantes do que jogadores poupados. Agora, o que o Cuca está diferente, ou fazendo de diferente, com a equipe do Atlético? Nós vamos colocar uma tela aqui de apresentação do Atlético. Olha aqui, recorde alcançado. Um milhão de reais por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza, eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila, e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet, e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Clique agora no link na descrição do vídeo